E aí galera, bom dia, boa tarde, boa tarde, são meio dia e vinte, e dia e vinte, dia trinta do mês sete de 2015 aí Ai que gripe Tamo aqui na BR-16 aqui, tamo descendo a serra do cafezal aí, do azeito, ó o radarzinho ali A barra fica sempre direto aqui, quem não tem nada aí, já se ferra Descer a serra do cafezal aqui no estado de São Paulo, que próximo a cidadezinha de Cajati aí, logo aqui já pertence ao município de Cajati Que fica aí depois da serra aí embaixo aí Essa é a serra do cafezal, BR-116, tamo indo no sentido de São Paulo Passando aqui na, cara, uma região montanhosa aí né Regiões de preservação de Mata Atlântica Galera, ontem, tava lendo um comentário ali, falava pra perguntar, como é que faz pra procurar o cliente quando a gente é novo, que vai pra estrada Gente, é a coisa mais fácil do mundo É Compram um mapinha rodoviária, hoje tem um monte de tecnologia Você joga no Google É, já diz o nome da empresa, já diz como que você faz pra ir lá Tem centenas de GPS, em GPS é a própria caminhão Se você não é inteirado nisso, compra um mapinha rodoviária e vende em qualquer posto E vai, vai na cara Vai perguntando Se você arrumasse uma namorada bem bonita, que morasse lá em São Paulo Na rua Uma rua lá que tem lá em São Paulo, um número tal, próximo, não sei da onde, lá na No Afriguesidor Você acha que você não ia encontrar ela lá, se ela dissesse, vem aqui na minha casa? É claro que você ia Você mora onde? Você mora lá em Porto Alegre E você ia pra São Paulo Pô, como é que você vai fazer? Você sabe, você olha ali, vai pegar rodovia e tal, vai indo Outra coisa, gente, é... Ou usa o mais antigo de todos os GPS, né? Boca a boca, para num posto Vai perguntando, eu digo, ó Como é que eu faço pra chegar até tal lugar? Eu, quando eu era novo, que eu ia pra esses interiorzão, esses lugares que eu não conhecia nada Parava nos postos Ô, amigo, me diga uma coisa, tá muito longe aí o próximo posto aí Diga uma coisa, é bom de dormir aqui? Esse posto aí é tranquilo pra dormir É perigoso aqui Essa rodovia aí, essa serra que tem aí pra frente aí é perigosa Vai perguntando, dentro da humildade, meu amigo Você não tem o que você não faça Você vai perguntando Ó, que cidade que é essa aqui, amigo? Ah, aqui é Arapongas Norte do Paraná Ah, tá Tem algum posto próximo aí que dá pra dormir? Ó, rapaz, eu não sei te dizer Mas o frentista ali mora lá perto E acima ainda Ó, você sabe onde é que é a firma e tal? Você vai... Cara, não, eu não sei Mas o fulano acho que sabe Ah, não é isso aí Você pega aqui, ó Essa estrada aqui Você vai até lá embaixo Lá você vai achar um retorno Você pega o retorno à direita Desce, vai lá Até o terceiro sinal Você vira à direita Vai anotando No papelzinho Ou grava O que o cara tá falando pra você E vai anotando Aí você, pô Você vai andar mais um pouco Para de novo Para de novo Ô, meu amigo Sabe daqui Aqui, ó É aqui, rapaz É logo ali Você vira ali, ó É naquele barracão azul ali E assim vai indo, gente Não tem segredo Pega o mapa O mapinha rodoviário Você compra em qualquer posto O mapinha atualizado E olha ali E acha onde é que você tá A cidade que você tá O lugar que você tá E vai deslichando Pra que lado você tem que ir Se você não conhece a rodovia Pergunta como é que funciona Se é bom, se é ruim Como que é pra ir pra determinado lugar E assim que vai indo Agora Tem que se informar E eu Uma vez eu me perdi ali Em Belo Horizonte Ali quando eu tava vindo Do Recife E eu tava com 30 metros Rapaz E aquilo ali Você perdeu Não tem Não tem meia boca não Ou você Desengata aí E vai lá Levar uma no posto E por vir buscar outra Ali a boca é escura Minha mãe O que que eu fiz Eu sabia que ali O 30 metros Não dá pra você errar não Ainda mais em cidade Ele não é qualquer lugar Que entra Não é qualquer lugar Que retorna Então você tem que ir Opa, opa, opa Cortou ali Galera Vou emendar o vídeo Com esse pedacinho Então daí Eu fui fazer o viaduto lá Ele não passou não A segunda carreira Ficou Passar no roscado Ali pra no guarderreio ali Tive que desengatar Em cima do viaduto Voltar Levar uma lá no posto E voltar lá Buscar outra depois Então Na dúvida Para Vai lá Depois Eu peguei o jeito Se eu tivesse que andar Seis quilômetros a pé Pra ir lá ver Se passava Eu ia Porque o trabalho De desengatar E levar uma lá E por buscar É grande Aí eu parava A ver no meio da pista Quando eu via Que tava em dúvida Ali Que era ali O cliente Ou não era Parava no meio da pista Ligava o disco alerta ali Descia Ia lá no material De construção Ia lá no bar Ia lá no mercadinho Taxista E perguntava Ó amigo É lá Tal lugar Onde é que é Como que é Funciona Passa lá Passa A altura E tal É muito complicado Esse negócio de entrega Agora achar o endereço Achar o endereço Não é difícil não Tá perguntando Como qualquer outro lugar Igual Como é que eu faço Pra ir lá Em tal lugar Você tem que ir eliminando Por partes Né Você começa lá de cima E Onde é que é a sua entrega Onde que é a sua entrega Belo Horizonte Então Você primeiro vai procurar Chegar Em Belo Horizonte Vai procurar chegar Na cidade de Belo Horizonte Então você tá aqui Em cajadinho Você tem que achar No mapa Como que você faz Pra ir pra Belo Horizonte Então você vai eliminando Por tamanho Cidade Primeiro você vai Estado Onde que é Belo Horizonte Estado É Minas Gerais Tem que ver como é que você faz Pra ir pra Minas Depois de Minas Como é que você faz Pra ir pra Belo Horizonte Aí você vai em Belo Horizonte Aí Então tá Quando você conseguiu Traçar o teu caminho Pra Minas E Belo Horizonte Ó o cara fumaceiro Desce no pau A serra ali ó Que asca Catinha de lona Eita Aí você vê Traçou Minas Beleza Você já tem Traçou a rota Pra Minas Belo Horizonte Aí quando você tiver Próximo Do Belo Horizonte O que você vai fazer Você vai eliminar A segunda parte Qual bairro Que o cliente Está Daí tá lá Contagem Por exemplo Opa Contagem Mas você sabe Que você tem que ir Até contagem Quando chegar em contagem Você tem que eliminar O setor Qualquer lugar que está Norte Sul Qual que é a rua Qual que é o bairro De contagem Ah tá lá no bairro tal Então você vai Chegar até próximo Ao bairro tal Você vai olhando Vai perguntando Vai achando Parando Nos lugares No costa Liga o alerta Vai lá e pergunta Como é que eu faço Pra ir no bairro Santo Helena No bairro Maria da Penha No bairro Não sei onde Aí chega lá no bairro Você vai achar A rua Como é que eu faço Pra ir da rua Pergunte Sempre qual que é a rua Mais fácil Onde que passa O caminhão É altura Se tem árvore Se não tem árvore Tomar sempre cuidado Com os lugares Onde vai Enfiar a carreta O caminhão Vai evitar Ficar trancado E acabar Se estrepando Nas entregas Programar o horário Como eu já falei Várias vezes Procurar ligar Pro cliente Saber até que hora Que ele recebe O dia que ele recebe Se não é feriado Naquela cidade Se vai precisar De chapa Pra descarregar Nunca esquecer Depois que descarregar Calimbar a nota Pegar o canhoto Que é garantido A entrega da carga Então aquilo ali É fundamental Se puder Sempre ter O telefone Do cliente É bom E daí você liga lá Eu sou Fulano de tal Da empresa tal Eu estou com entrega Pra vocês aí E tal É com o meio Mais fácil De chegar aí Tem algum ponto de referência Você vem pela avenida Tal Tal Passa na frente Do shopping Desce pela rua Tal Na frente Da praça tal O cara pode te ajudar Bastante Você anota Tudo no papelzinho Tudo isso vai servir De ponto de referência Então é É uma forma De você encontrar O cliente E não se bater tanto Dessa forma Você consegue fazer Uma boa entrega E não ter Problema Com Com Se perder Essas coisas É evidente Que até eu Me perco Até hoje Às vezes Mas É Aí sempre Você sai Tem que dar O que é sair Se virar E tem uns lugares Que É que a gente É mais antigo A gente é temoso Vai meio Na sorte Vai meio No No instinto O correto É fazer isso Como eu falei A gente é antigão Já é meio Temoso Vai pelo GPS Vai enfiando a cara E acaba Vem se perdendo Porque se parar Se fizesse Dessa forma Que eu estou falando Aí Nada disso aconteceria Se você perder E como eu Já me perdi Várias vezes Ainda Porque a gente Vai no instinto Então é isso galera É mais ou menos É assim que funciona E Não tem medo De perguntar Se é cara de pau Mesmo Parar no lugar Perguntar Além que seja Várias vezes Se possível Ligar pro cliente Anotar os dados Pro cliente Que passa Aonde que você O melhor ponto De você ir Qual o horário Melhor pra descarregar Se tem lugar Pra estacionar Lá fora Se vai Quando chegar lá Vai entrar Direto da empresa Vai ter que aguardar Lá fora É O horário Tudo isso É importante Beleza galera Espero que tenha ajudado Aí E respondido A dúvida De alguns Aí Descimos aqui Já terminamos A Serra do Azeite E Seguindo a viagem Um abraço Até depois